Fala aí galera, beleza? Bosca aqui E mano, mais um vídeo aí da nossa série de Headshot Machines só pode dar HS né velho E o que que nós tá aqui hoje com a P250 mano É isso mesmo E a contagem de HS vai tá aqui embaixo, beleza galera? Então Nossa, e mano, só lembrando que eu tô ruim pra caralho velho Não é pouco nem... Nossa mano, eu tô muito ruim velho Por causa que faz muito tempo que eu não treino né velho Eu tô indo as minhas séries curtindo um pouco né mano É... Então, opa, tem um tiozinho, vai passar um tiozinho aqui Nossa, desenhei ele né mano Desenhei ele Opa Mostra a cara filhote, ah, os caras matou ele, beleza, beleza Opa, um HS aí mano, só que eu não vou ficar contando galera Ai... Aqui embaixo vai Opa Opa Nossa, só... Mano, só balinha velho, só balinha Caralho Opa Ah, e outro HS Mano, a P250 tá muito cavala velho Tá... Opa, entregou a posição mano Nossa, levei na boca Caramba Opa, tem negro... Tem cara ali velho Não, tem não Não, tem não Opa Opa Outro HS Lindo, tá lindo, tá lindo mano Tá lindo de se ver Mano, no FPS galera Tá caindo bastante, como vocês podem ver aí galera Por quê? Por causa que meu armazenamento tá cheio galera É... Eu andei gravando bastante né velho E tirando bastante foto Então, meu armazenamento acabou enchendo Não deu tempo de passar pro PC ainda E... É... E eu vou ter que passar mano Então meu armazenamento não tá pouco Tá... Tá bastante cheio Então... Tem que ter paciência Tem que ter paciência E é isso mano Opa, outro HS Nossa mano, eu tô... Eu tô muito baludo velho Sem treinar eu ainda tô baludaço velho Tá maluco Tá... Só bora Tem nega ali? Ai... Ui Ui Ai... Aí não hein velho Só HS bolado velho Tá maluco Fih Recarregou na frente do monstro Sinto muito Aí não Ah viado Agachou mano Agachou aí Fudou tudo Bora procurar os cara Cadê? Tem... Tem cara aqui mano Não sei Não, não tem não Caramba, errei o tiro Não mano, rouba aqui não Opa, HS Boa Mano Ah, o cara pegou costa velho Pegou de lado Não costa né, mas pegou de lado Beleza, beleza Beleza Se concentra Concentração Opa, outro HS Tá louco mano Tá muito Tá muito foda essa arminha mano Tá maluco Ah, sai Sai dele Sai dele Sai dele Esconder aí Vai Tá O cara roubou minha kill Não, beleza mano Beleza Já vi que você é morto Morto de fome mano Caramba Ah, se que ele é Nossa Perdi pra Perdi pra Glock Meu Deus mano Que isso Lucas Ele tá uma íngua Mano Tu tá uma Um Nilba Velho Nossa Varadão Velho Só 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 Sente Sem cramar Mano Só sente Velho Caramba Velho P250 De longe Contra A Mano É Impossível Velho Ó Vou acertar Ah Velho De um HS Só que não matou com tiro Velho De longe Ah Ele veio de sniper Mano Velho Vou tentar pegar esse cara de lá Ó Dezessete Dezessete Barra seis Mano Tá tão ruim esse não Só bora mano Ó Já vi que mudou o respawn Já vi que mudou o respawn Não sei quantos HS que a gente tá não Velho Mas A gente já deu bastante HS Né velho A gente já deu bastante HS Aí velho Ó O cara vai rushar em mim Nossa Deu uma lagadinha aqui Mano Caramba FPS Velho Galera Você viu que no vídeo passado Meu FPS Ficava acima de 55 Né velho E agora Já deu uma caída Mano Você viu que já deu uma caída Por causa do armazenamento Então se Então vocês tem que conferir isso Galera Vocês tem que conferir isso Se o seu celular não tá rodando muito bem Vocês tem que ver Que pode ser armazenamento Mano Tá ligado Armazenamento Então focando na partida de volta O cara esquivou mano O cara se mexeu Esse safado Tentando varar o cara Fazendo um backshot Nossa no ar Ó louco Ó louco Tá bora bosque Pô Nossa Dois HS Caralho Só bora mano Animar essa porra Bora Bora porra Ai Delícia Nossa De perto Você não De um HS Ah tiozinho Rouba aqui Não mano Para que tá feio Caramba Os caras Tá tudo Quitando Os caras Não aguentou Tá tudo Quitando Ah o John HS Os caras vão roubar minha kill Duvida quanto galera Duvida quanto Que os caras vão roubar minha kill Nossa Nossa Lucas Nossa Também Tô Tom Uma Ingua Né Velho Tom Nilba Meu Deus Tá Cadê os caras Aí ó Entrou mais um Nossa Que isso Fih Que isso Fih Cara Tá voando Velho Tá maluco Ah Boa Boa Gostei Nice Caramba Tentei dar um prefire no cara Não deu certo Ó 23 barra 8 Galera Acho que eu já dei mais de 10 HS Ali Ai mano Essa internet Tá de isoção comigo Essa internet Hoje Tá de mal Comigo Mano Opa Ovaro aí o cara ali mano Olha o de um HS Mas não matou velho Beleza Beleza É mano Os caras tá tudo de AK Mano Tá fácil não Velho Tipo 250 Contra AK Não tá fácil Uuuuh Só toma aí Fih Só toma É mano É difícil Bater em cara de AK Velho Tipo 250 Não foi HS Infelizmente Não foi HS Que raiva Mano Meu FPS Tá caindo Bastante Velho Tá muito ruim Meu FPS Ah velho Ah velho Que é isso De HS Não matou Velho O FPS Tá caindo demais Galera Meu Deus Eu tenho que dar uma limpa Nesse celular Mano Nossa Tá travando pra caramba Você viu Você viu quanto Que foi o FPS Galera Você viu quanto Que foi Foi pra 6 FPS Mano 6 FPS Caramba Velho Deu uma travadinha Monstra Opa HS lindo Velho Nossa Que pinadinha Lucas É mano Tá fácil Não Tá fácil Pra ninguém Tá fácil Pra ninguém Velho A K Tá tenso A K Tá osso Caramba Mano Ela não Recarregou o rabo Da arma Velho Opa Valeu o time Mano Eu não tô Me sentindo Confortável Velho Jogando O FPS Tá caindo Demais Da conta Mano Ó Nem a HS Tô conseguindo Dar Velho Tá tenso Velho Mas o importante Tem que dar Mais de 10 HS Mano Dando mais de 10 HS Velho Tá bom Demais Velho Não sei Quanto Que eu Digue Galera Mas aí No final Vai Tá mostrando Quantos Hs Que eu Digam Então é isso Galera Esse foi o Vídeo Mano 29 Barra 14 Só de P250 Contra A K Mano E o Diabas 4 Velho É Velho Não foi Fácil Mano E dando Só Hs Ainda Então Esse foi O Vídeo Galera P250 Se não For A Melhor Velho É Uma Das Melhor Na Minha Opinião Na Minha Humilde Opinião Então Vocês Viram Que Meu FPS Também Tá Caindo Bastante Dificultou Bastante A gravação Mas Mesmo Com esse Problema A Gente Consegue Superar Beleza Galera Então Esse Foi O Vídeo Mano Deixa Se inscreve E compartilha Pra geral Valeu Fui